É incrível que quando a gente chega de super-herói na sala, no quarto, no apartamento, junto com os palhaços, os adultos viram crianças. Aquela fisionomia de tristeza, às vezes por causa de uma doença, de uma cirurgia que fez, some, é incrível, desaparece. Você tira o foco daquilo e a pessoa... Eles sentam, eles dão um sorriso. Olha, é mágico, é um negócio abençoado, é uma coisa fantástica. Criança, a criança tá lá, eu fui visitar uma criança no sábado retrasado, tava com uma pneumonia, e eu entrei no quarto dela, tava de Batman, e ela falou assim pra mim, eu nunca imaginei que um dia eu fosse conhecer um super-herói. Aí você... Aí você já é... Não, você ganha o dia, você ganha a semana. Se eu sou eu, eu caio em lágrimas de... É um, sabe, tem cada coisa que acontece... Você visita não só hospitais, né? Não, não. Hoje você tava no... Hoje eu fui no Centro Social São José, falar com as crianças. Gente, é demais. A gente chega lá, porque a gente não... É um lugar novo, eu nunca tinha ido lá de Batman. E você não sabe como é que vai ser a reação da criançada, né? Gente, a hora que eu entrei na sala, já começaram a gritar o Batman, começaram a aplaudir. Não precisou ninguém pedir pra aplaudir. Que legal que eles conhecem o Batman, né? Eles conhecem o Batman. E aí depois eu tirei foto com cada um. E cada um que vinha me abraçava. Eu não precisei pegar e juntar e me abraçar. Elas vêm e abraçam. E falam assim, ai, que bom que você veio. Teve cartinha, teve cartinha pro Batman. Olha, é uma coisa... E fora, você faz só... Você faz aqui ou você faz na região que você estava falando? Faço na região. Eu já fui em Itapetininga, já fui em Pilar do Sul. Já fui em Ourinhos. Você falou que vai pra Jaú, né? Amanhã eu tô indo pra Jaú, no Hospital do Câncer. Lá na festa da pediatria. Tem a festa das crianças lá. Mas você vai... Porque você conheceu o pessoal ou o pessoal do sorriso lá? Não, lá no hospital, no Amaral Carvalho, foi assim. Um ano antes da pandemia, eu comecei a tentar visitar lá. Ah, entendi. Comecei a procurar. Falei, eu tenho que achar alguém que me dê abertura. Que me dê abertura. Que eu não tinha contato com ninguém, não conhecia ninguém. E comecei. Mandar WhatsApp, ligar, mandar e-mail. Aí, um dia, um amigo meu, que ele é prefeito de Paulistânia, mas ele é amigo meu, o Paulo. Ele falou assim, Marquinho, eu conheço o pessoal também de lá. Vou dar um toque também. Não vou te prometer, mas... Toda ajuda é sempre bem-vinda, né? Toda ajuda, eu falei, Paulo, se você puder me ajudar... Ah, deu uns 15 dias, recebi o WhatsApp de lá. Falei, ó, vai ter uma festa de Natal das crianças e tal. A gente gostaria que você visse, pra gente te conhecer e tal. E fui. E de Capital América, aquele dia. Olha, foi uma experiência... A gente aprende muito. É forte também, né? E é incrível que você vai... Se você vem assim, eu vou no hospital do câncer, só vai ver tristeza. Nunca. Eles te recebem com sorriso, com alegria, eles cantam, eles dançam, eles te abraçam. Você não vê tristeza lá. E quando você vai num ambiente desse, imagino eu, e você vê que... Mesmo na situação que às vezes as pessoas estão e elas estão felizes, estão alegres, tem gente que consegue ter uma superação bonita, você dá mais valor ainda pras coisas que você tem. E a gente vê que a gente não tem problema. Exatamente isso que eu ia falar. A gente não tem problema. E depois que eu visitei as crianças, foi meio inseguro, assim. Eles não me conheciam, eles não sabiam que reação que eu ia ter, porque lá você não pode chorar. É, porque você tá levando alegria, né? Você tá levando alegria. E você tá sendo um super-herói lá, então você tem que ser um super-herói. E depois que eu visitei as crianças, que eles viram que a gente tem uma certa conduta, né? Nesse tipo de situação, eles me levaram pra ver os adultos também. Aí eu fui conhecer as casas de apoio. Ah, você já foi conhecer tudo? Conhecer tudo. E os adultos também queriam tirar foto do Capitão América do jeitinho que eles estavam lá, com os medicamentos, queriam tirar foto do Capitão América. Então criou uma amizade com eles. Então hoje eles me chamam, eu fui na festa junina deles. E sempre fantasiado. Sempre fantasiado.